TV Briosa 2015, oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Grupo Eco Rodovias. Imita Alimentos, produzindo momentos deliciosos a você. Campeonato Paulista Sub-15, estádio Urico Morsa. Portuguesa e Sociedade Esportiva Palmeiras. Com o Arthur Akiyama, falta para a Portuguesa. O Goberto está chegando, a Portuguesa, mas a bola foi muito fã. O companheiro, que é o Lucas Esteves, ele faz o lançamento. Bom gozamento, saiu o goleiro da Portuguesa. Isso aí, um chute forte do João Vítor, lá na frente para o centroavante. Sobrou outra vez para o centroavante da Portuguesa, Guilherme. Ele bateu para o gol! Despesaça do goleiro. Gustavo na bola, levanta o escanteio. Cabeça, ele é gol! Gol! Na marca de 10 minutos passados do primeiro tempo de jogo. A Portuguesa abre o placar aqui em Urico Morsa, numa cobrança de escanteio perfeita. Vai receber de volta, a bola parou na... Tentou tocar por baixo das pernas, hein? Ousado! Esse Alain partiu, 2 na sua marcação. O Jean acompanha. A bola bateu no jogador da Portuguesa, segundo o árbitro. Escanteio para a equipe do Palmeiras cobrar. Urico Morsa, 1 para a Portuguesa, 0 para o Palmeiras. Escanteio batido. O goleiro falhou e é gol! Gol! Do Palmeiras! Na marca de 17 minutos desse primeiro tempo, o Palmeiras empata o jogo aqui em Urico Morsa dos passados. Opa, esqueceu a bola do Gustavo, teve o domínio do jogador Allan, bateu para o gol, caiu o goleiro Felipe, fez a defesa. Tem o domínio do jogador do Palmeiras, vai bater, opa, recebeu de volta o Roberto Carlos, bateu para o gol, a bola passa por sobre as traves do goleiro Felipe, que autoriza, ele alça a bola, o jogador da Portuguesa caiu, sobre de cabeça, a bola passa! Estamos de volta para o segundo tempo aqui em Urico Morsa. Não foi o Tomás, cobrou muito, longe o Matheus, saiu bem, o jogador Gaspar tem o domínio, tocou para o Jean, o Jean vai fazer o cruzamento, que boa, a bola se toca! Ah! Não chegou no seu destino, partiu para cima da marcação, três em cima dele, ele faz o cruzamento nas mãos do goleiro Igor. Então, estamos com o senhor Rodrigo, agora, opa, defesaça do goleiro Felipe, a bola não saiu ainda. O bravo escanteio, subiu a bola, tentou de cabeça novamente o jogador. Allan na bola, hum, teve boa intenção, mas a bola autoriza, ele levantou, boa, bola! O centroavante Gaspar tenta, a bola sobrou, vai a Portuguesa, saiu o goleiro! Um chutão do Lucas Esteves, hum, sobrou, bateu, o goleiro ficou olhando. Não tem mais como fazer nada. Escorregou, mas cobrou, tentou cabecear o jogador do Palmeiras, ele tacou a bola, opa! Agora, a bola bateu no braço, e ele deu! Ele deu no grito! É ruindade mesmo, ele vai esperar cobrar, vai marcar o gol, e ele vai terminar a partida. É uma pena! É uma pena! É uma pena! Autoriza! Pilhado, que pena! Vai estragar o jogo! Pelo amor de Deus, gol do Palmeiras! Na cobrança de pênalti, afanado, roubado! TV Briosa 2015, oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Grupo Eco Rodovias Imita Alimentos, produzindo momentos deliciosos a você! Tela Vip Digital Tela Vip Digital Legenda Adriana Zanotto